Porra, vim, ai, porra, vim, ai, porra, vim, ai Namorar pra quê? Se ficar é mais gostoso É um bem, é um bem Quando, quando quiser me ver É só tu marcar de novo Pra que se prender? Se tu tem muita ainda que curte a vida Sentando tu kika, descendo tu kika Rebola tu kika, no chão você kika Subindo tu kika, descendo tu kika Tem muita ainda que curte a vida Sentando tu kika, descendo tu kika Rebola tu kika, no chão você kika Subindo tu kika, descendo tu kika Namorar pra quê? Se ficar é mais gostoso Quando tu quiser me ver É só tu marcar de novo Pra que se prender? Se tu tem muita ainda que curte a vida Sentando tu quica, descendo tu quica Rebola tu quica, no chão você quica Subindo tu quica, descendo tu quica Tem muita ainda que curte a vida Sentando tu quica, descendo tu quica Rebola tu quica, no chão você quica Subindo tu quica, descendo tu quica Pô no canal de mandar Só é solteira no baile e agita Sentando tu quica, descendo tu quica Rebola tu quica, no chão você quica Subindo tu quica, descendo tu quica Tem muita ainda que curte a vida Sentando tu quica, descendo tu quica Rebola tu quica, no chão você quica Subindo tu quica, descendo tu quica